Olá suítes, hoje eu vou fazer para vocês um vídeo com água, espuma e esponja. Desde esse primeiro vídeo que eu postei, eu tive bastante gente fazendo e eu gosto muito dos sons da espuma, da água, da esponja, então no meu primeiro vídeo também teve bastante visualizações, então eu resolvi repetir a dose. Eu resolvi repetir o vídeo em uma nova versão. Bom, eu tenho aqui um pouquinho de água, um cubinho. Meu cabelo está numa coisa rebelde. Bom, eu vou pôr um pouquinho de água então. Ai, erros de gravação. Me molhei aqui. Tomei um banho praticamente. Bom, então eu vou adicionar aqui nessa água um pouquinho de shampoo. Pra fazer bem espuma. Pra quem pergunta o shampoo que eu uso, eu uso um bem baratinho, agora chamado Dali. Que custa R$3,00, R$5,00, mas eu acho que limpa muito. Olha que ele tem um cheiro bem gostoso. Eu uso esse ó, dois em um. Dois em um porque eu quase vindo passar condicionador. Então eu vou adicionar o shampoo. Lembra a minha mãe? Minha mãe usava muito esse shampoo. Então eu vou adicionar um pouquinho aqui. É muito ruim. É muito ruim. Tchau. Bom, agora eu vou pegar aqui a minha puxa. Essa daqui. A de sempre. A de sempre. Igual do outro vídeo. Isso. Agora eu vou mergulhar. Eu vou trazer a câmera mais pra frente. Eu trouxe a câmera mais pra frente pra não sofrer tanto com os braços. A gente vai relaxando pra vocês virem. Eu vou deixar a câmera mais pra frente. 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 Sua luz Vai com o olho Bom, minha mão cheia de espuma Tic, 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 tic. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.